O Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura começa os treinamentos para o estadual e o primeiro jogo é contra o Pimentense. O time se empenha para fazer uma campanha que traga bons resultados nessa temporada. Estão começando a fazer o exame médico. Domingo já teremos treino com bola dos nossos jogadores e durante esse mês de janeiro ainda chegam alguns jogadores. Hoje estamos com 21 jogadores aqui já em Rolim de Moura para esse campeonato estadual. E a gente espera novamente bem. O Guaporé, nosso estranho 2009, foi bem. Destaque de nome, nós temos o Jô Nilson. O Jô Nilson é um jogador que já jogou no Botafogo, Atlético Mineiro. Quando ele teve uma boa fase, ele estava no Atlético Mineiro, no Vasco da Gama. Estou aqui para me poder somar, para me poder ajudar. Tudo o que eu fiz nesses clubes aqui no Guaporé não vai ser diferente, não vai faltar luta, determinação dentro de campo, entrega dentro de campo. Nem só minha, mas como dos meus companheiros também. Para a gente poder fazer uma boa competição e sagrar campeão. Mas para ser campeão, a gente tem que trabalhar no dia a dia, quietinho, da nossa maneira. Unir o grupo bastante. E a gente também conta com o apoio da nossa torcida. Porque a torcida nos incentivando e dentro de campo, nós vamos dar 100% para poder agradar nem só a torcida, mas como a gente mesmo, com dever cumprido. O Guaporé Futebol Clube fez uma boa campanha no ano de 2019. E para 2020, quer alcançar um excelente resultado. E para isso, aposta num treinamento intensivo. A gente hoje está fazendo uma avaliação física com eles, né? Tem até questão também do IMC. E amanhã, na sequência, eles vão estar fazendo exames médicos, né? E logo em seguida vão estar fazendo testes físicos, como o Ioiotest, né? Que é para a gente ver como é que está o VO2 deles, o nível de oxigênio deles. Depois também vão estar fazendo um teste de velocidade, que é o rasteste. E aí, na sequência, no sábado, propriamente dito, vamos estar iniciando realmente os treinos da pré-temporada. Nós temos aí já, no dia 11, né? Um amistoso contra o Luverdense. Lá em Luca do Rio Verde, já visando essa preparação mais detalhadamente, né? E aí, depois, nós temos, no dia 18, um amistoso também com o Real de Kemmes. E, na sequência, no dia 25, a gente está a definir ainda o adversário. E aí, no dia 1º de fevereiro, nós estreamos contra o Pimentense. Então, essa é uma sequência que nós vamos estar trabalhando. Em cima dessa sequência, vamos estar procurando fazer um trabalho que a gente chama de uma metodologia integrada, que é um trabalho mais voltado com bola, com parte física, com parte técnica, com parte tática. E, desde o primeiro momento, a gente está aí criando já uma identidade como equipe para que a gente possa, realmente, no dia 1º diante do Pimentense, fazer uma boa estreia e, consequentemente, conseguir uma vitória.